Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez eu vou mostrar pra vocês que Thierry acabou se envolvendo em um acidente nesse último fim de semana Onde o carro que o cantor estava acabou faltando freio em uma curva e capotou Mas esse meu dia é o conteúdo, eu gostaria de deixar um recadinho rapidinho aqui pra você Eu gostaria de falar pra você que o perfil Emerson Easley pela primeira vez Iniciou uma campanha digital no valor de 5 mil reais E pra você concorrer a esses 5 mil reais, você só precisa ter 50 centavos E eu vou mostrar aqui pra vocês como é muito prático Pois é rapaziada, é muito simples de fazer Aqui na descrição você vai achar este link aqui Nesse link você clica, você vai ser direcionado pra esta pasta Chegando nessa pasta você pode escolher quantas cotas você quiser E aqui você clica em Reservar Aqui você coloca o seu nome completo, número de telefone, repete seu número de telefone Clica aqui no Li e Concordo e clica em Reservar Será gerado um código onde você vai pagar e você vai estar concorrendo a 5 mil reais Pois é rapaziada, só lembrando a todos que o link da nossa ação está aqui na descrição E com apenas 50 centavos você pode ganhar 5 mil reais E vale muito a pena ressaltar que lá você pode escolher quantos bilhetes você quiser Boa sorte, como falei pra vocês anteriormente Nesse último sábado o cantor Thierry acabou se envolvendo em um acidente em uma cidade no interior da Bahia A notícia primeiramente sai lá no portal, no site leodias.com Onde fala assim, Thierry capota com o carro em cidade horas antes de show na Bahia Thierry e integrantes de sua equipe passaram por um grande susto a caminho de Caetanos, Bahia Onde o cantor se apresentou no sábado 17 de junho, o artista dirigia o carro no qual eles estavam Quando rodou e capotou na estrada A assessoria de Thierry confirmou a informação ao leodias.com Segundo o portal TV Povo, Thierry estava com seguranças e produtores no veículo E ninguém sofreu nenhum ferimento Eles foram resgatados por um carro da Câmara Municipal de Caetanos e levados até a cidade O susto, no entanto, não intimidou o cantor, que decidiu manter o show em comemoração ao trezenário de Santo Antônio A apresentação do cantor teve mais de duas horas de música e ele e a equipe passam bem E logo após tudo isso, a notícia repercutir nas redes sociais, Thierry veio a público e se pronunciou Oi gente, acabei de chegar aqui em São Paulo Recebi muitas mensagens, ligações aqui, perguntando se eu estou bem Eu estou bem, já fiz dois shows depois que aconteceu o acidente Mas graças a Deus não houve nada Fui dirigindo o carro do meu amigo que foi lá para o hotel para poder ir para o show comigo E o carro faltou freio na curva E aí, ainda consegui frear o carro, mas tinha uma ribanceira E o carro passou e aí capotou Mas graças a Deus não houve nada Já estou aqui em São Paulo, hoje tem compromisso Mas o show ontem também Infelizmente a gente acaba passando por dificuldades na estrada Porque a precariedade das pistas realmente E era uma pista totalmente de barro E graças a Deus A gente está em dia com a oração, a Maria passou na frente Eu não me deixei abalar, fiz o show Com isso fiz outro show também, ontem de Amorandia Essas coisas, infelizmente, a gente está suscetível Que a gente está na estrada trabalhando Muita gente passa por isso Eu sei que as coisas espalham no coração de pessoas públicas Mas estou com saúde, estou bem, graças a Deus Muito obrigado pelas mensagens e pelo apoio de todos Mas uma coisa é séria, eu tenho que Botar o meu julho no chão, agradecer Porque é a segunda coisa em uma semana E é complicado, mas graças a Deus Eu tenho uma mãe que ora para mim todo dia Eu tenho pessoas que me querem bem E tem um Deus que me conhece E conhece o meu coração E tem anjos que Foram mandados por ele para cuidar da gente Pois é rapaziada, como vocês viram aí Thierry contando detalhes E como foi esse acidente Vale muito a pena ressaltar Que nessa última semana também O avião em que a equipe de Thierry estava Nesse avião ele não estava Acabou aí que as portas abriu no ar Então assim, dois quase, um acidente E um quase acidente aí Envolvendo aí a equipe de Thierry Enfim rapaziada, esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado por assistir até aqui Eu espero vocês no próximo abraço E até o próximo momento Obrigado